Olá pessoal, pra quem não me conhece, eu sou a Rafa Silva e está começando mais um vídeo no canal. Bom gente, no vídeo de hoje é minha rotina da faculdade. Mas antes de começar esse vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever aqui embaixo no canal, caso vocês ainda não forem inscritos e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo aqui do canal. E não se esquece de me seguir nas minhas redes sociais, que são Instagram e TikTok, que estão aqui. E o link está na descrição do vídeo. Então é isso, bora lá pro vídeo. Bom gente, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando minha rotina, como prometido, no vídeo passado da faculdade, tá bom gente? Hoje eu já estou com uma semana, não gravei no primeiro dia, gente, porque como era o primeiro dia, eu pensei assim, não vou gravar, gente, porque é o primeiro dia, primeira faculdade, tudo novo. Então eu falei, não, não vou gravar e vou estar gravando agora pra vocês, tá bom? Então é isso. Exatamente 6h23 e eu tenho que sair daqui umas 6h46. Pra quem não sabe, eu vou de ônibus e de trem, tá bom? Então é isso. E eu tenho que sair esse horário pra poder chegar lá pelo menos umas 10h antes da entrada. Eu não gosto de chegar bem em cima da entrada. E é isso, gente. Eu vou estar terminando de me arrumar, eu já tomo meu café. Também troquei de roupa, porque eu acordo e já troco. E estou com essa cara de sono, gente, assim. Eu acordei 6h e agora é 6h23. É isso. Vou estar mostrando tudinho pra vocês. Como eu disse, gente, eu vou estar terminando de me arrumar agora. Estou com um pouco de calor. Assim, bem calor. E eu não vou estar colocando nada acima desse, porque estou com muito calor, gente. Não sei porquê, mas estou com bastante calor. Vou estar colocando esse rolão, né, porque ninguém merece. Logo cedo. Tem que estar pelo menos cheirosa, né? Gente, quando eu estou... Como se fala? Olha a fumaça. Quando eu estou... Acordo cedo, gente, eu fico tão... Não raciocino direito, não. Só vou raciocinar direito depois de uma hora, por aí. Dá bem que eu ainda vou estudar daqui 8h, né? Eu entro às 8h e saio 11h10. E hoje eu tenho aula de maquete e laboratório e maquete. Eu vou pro laboratório, gente. Amanhã eu vou pra sala de aula, que é aula de história de arquitetura. Mas hoje é laboratório de maquete. Gente, eu não passo nada de manhã, tá? Só creme mesmo, por conta que eu não gosto, gente. Sinceramente, não gosto de nada disso. Então, vou estar passando um cremezinho. Vou estar fazendo do mesmo jeito que eu me arrumo. Nada especial, porque eu estou gravando. Então, eu passo uma coisa, pego o pincel de sobrancelha, dou uma penteada nela pra dar uma ajeitada. Olha como fica diferente. Pego o perfume, o creme novamente também e passo nos braços. Eu uso nos braços e no rosto. Ele é muito cheiroso, gente. Sério, muito cheiroso. Muito. É isso, gente. Eu vou estar respondendo aqui a minha amiga, porque ela acabou de mandar mensagem. Bom, gente, agora eu venho penteando o meu cabelo de boa, assim, novamente. Sem muita, né? Tcham. Cementual, né? De boa. E é isso, gente. Pessoal, minha mochila já está aqui. Não sei por que está uma escova aqui, né? Mas eu estou levando a garrafa d'água aqui. Eu coloco aqui do lado. Assim. E estou levando, gente, só esse cubo social mesmo, por conta que... Eu não tenho fome, gente. Sinceramente, eu não tenho fome de manhã. Então, eu só vou ter fome quando eu voltar. Porque eu já almoço. Mas aí, eu pego nesse busto aqui da frente. Às vezes, eu levo um pacote de bolacha. Coisinha pouca, gente. Só para não passar mal. E é isso. Gente, aqui estão meus cartões. Tá bom? Não posso mostrar algumas informações minhas. Mas aqui está meu cartão da faculdade e do trem. Então, é isso. Gente, eu vou estar colocando meu tênis agora. E depois eu mostro o look final para vocês. Tá bom? Então, é isso. Um, três, dois, um e... Gente, então é isso. Eu fico desse jeito aqui. Mochila, tênis e os cartões, gente. Eu penduro aqui e acabou. E agora são... 6h40. 6 minutinhos para eu sair, gente. Então, é isso. Eu vou estar gravando um pouquinho lá para vocês. Com o celular agora. Tá bom? E é sobre. Não sei se eu vou conseguir gravar dentro do trem. Por conta que... Eu, às vezes, eu vou em pé. Então, talvez eu não consiga. Mas, quando eu chegar lá, eu gravo para vocês. Pessoal, nessa hora eu já tinha chegado. E estava indo para o meu bloco, que é o número 12. A planta sala fica lá do outro lado. E hoje... Eu vim para a sala... 12. Então, pessoal, nessa hora eu já tinha chegado. Tirei meu material, coloquei em cima da mesa e ia desenhar a maquete, gente. Os acessórios e tudo mais. Quando eu desenhar, eu volto aqui e mostro para vocês. Outro Sim. E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.